A Grécia conseguiu em Bruxelas um alívio dos juros da dívida pública. Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram um conjunto de medidas que poderá permitir a Atenas até 2060 uma poupança de 45 mil milhões de euros. Uma segunda revisão às reformas económicas da Grécia está em curso, mas falta clarificar a posição do FMI e da Alemanha. À Euronews, o professor Napoleão Maraveguias disse acreditar que com a conclusão desta a segunda revisão, a situação vai melhorar e vai haver-se progresso em termos de investimento com a entrada da Grécia no Programa Europeu de Flexibilização Quantitativa e o regresso aos mercados financeiros. Dentro de alguns anos vamos poder sentir os efeitos na carteira, mas não se pense que estejamos a falar de prosperidade, avisa este professor grego de Economia Europeia em entrevista à Simela Tortido. A correspondente da Euronews em Atenas sentiu o pulso a alguns economistas gregos sobre a mão estendida por Bruxelas à Grécia, mas lembra-nos que o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, assumiu em junho ser de todo impossível manter um excedente primário de 3,5% para lá de 2018, se não se quiser afogar a economia grega. Agora o governo de Tsipras dá uma volta de 180 graus e compromete-se com este objetivo o rumo a um destino desconhecido. Simela Tortido falou também com Micael Massurakis, o economista-chefe da Federação Empresarial Helénica, e sentiu receio de um novo agravamento dos impostos. Para 2017, esperamos novas taxas para gerar em 2.500 milhões de euros. Preocupamos-nos com os efeitos destes impostos na atividade económica da Grécia. Qualquer governo em busca destes ambiciosos excedentes primários, se decidir aumentar ainda mais os impostos, arrisca-se a matar de vez a economia grega. E esta quinta-feira, os gregos voltam a manifestar-se contra a reforma laboral em curso exigida pelos credores.